Life Detox, site oficial. Existe isso? No nosso vídeo analisando o Life Detox, vou deixar o primeiro link na descrição pra você assistir a análise que eu fiz desse emagrecedor, eu falei em relação a ele, certo? E eu falei que existe também falsificação e que existe um link, um site pra você fazer a aquisição. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista e eu tô aqui pra poder te ajudar a emagrecer mais rápido. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse dedo seu, clicar no gostei, clicar no se inscrever, pra poder receber todos os conteúdos e você conseguir emagrecer muito mais rápido. E esse vídeo eu vou te explicar sobre o site oficial do Life Detox. Não compre por Mercado Livre, não compre por Magazine Luiza, não compre por Casas Bahias ou qualquer outro site que não seja o site oficial. Como que eu fico sabendo se o site é oficial, certo? Eu vou deixar aqui embaixo o link da descrição. E esse link é porque o emagrecedor é parceiro do canal. A gente tá aqui pra poder trazer verdades sobre o emagrecedor, pra você conhecer os fatos e saber se ele serve pra você ou não. Então é pra isso que serve aqui as informações do canal. Inclusive quero te recomendar um outro vídeo que chama 20 Passos Pra Você Perder Barriga Rápido. Vou deixar aqui embaixo o link da descrição pra você conhecer, assistir, certo? E começar a aplicar aqueles passos ali, porque precisa ter... Não é só tomar remédio. Precisa ter uma boa alimentação, precisa liberar perdão, certo? Precisa fazer atividade física. Assiste. 20 Passos. Incrível. Tem várias coisas ali que ninguém fala daquilo. E eu tô te falando. E aí... Ah, eu quero. Já tomei Life Detox. É muito bom. O site oficial é o site que várias outras pessoas... Você vai assistir aí. Você vai ver. Você dá um Google aí. Existe vários canais falando assim. Ah, não compre antes de assistir isso. Por quê? Porque também são representantes desse emagrecedor. E é apenas o site oficial que tem a entrega oficial dele. Certo? Life Detox. E aí você vai conseguir adquirir. Qualquer outro meio... Por isso que eu falei no outro vídeo... Por que ele não tem farmácias? Porque ele é um emagrecedor de pequeno porte. Assiste. Assiste o vídeo onde eu faço a análise. Onde eu falo da análise dele. Se ele presta ou não. E esse é pra poder falar e tirar essa dúvida sobre o site. Porque volta e meia eu recebo uma dúvida em relação a perguntando... Ah, eu posso comprar no Mercado Livre? Ah, eu posso comprar nas Casas Bahia? Não. Não compra nesses sites que não é seguro. Certo? A grande verdade é que você deveria comprar em farmácias. Mas como esse produto não é vendido em farmácias. Apenas em sites oficiais. Apenas no site do fabricante. Dificulta um pouquinho a sua vida. Então você tem que acessar o site do fabricante. E fazer a aquisição. Esse foi mais um debate dos emagrecedores. E eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu ajudei, deixa eu saber. Me fala aqui nos comentários. Tchau, tchau. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.